Olá, Tchanan! Trago hoje verdades inconvenientes neste encontro nosso aqui no canal do UOL Esporte. Vim contar pra vocês uma coisa que não deveria ser uma surpresa, mas não custa avisar. A gente tem avisado com uma certa frequência. Preconceito não é opinião. Preconceito não pode ser jogado ao vento e depois ser discutido como uma infeliz declaração. Fiquei muito decepcionada na semana passada com um texto do cineasta Hugo Giorgetti sobre mulheres no futebol. Como se todas as mulheres fossem iguais ou como se todas as funções femininas pudessem ser traduzidas numa só. Como se instinto maternal sensível, como se o sexto sentido fosse o que determinasse ou o que caracterizasse o cromoção X. Puxa, não é. Eu sei que pra maioria das pessoas uma voz feminina, uma cara feminina e a opinião feminina ainda dói. Dói porque ainda há machismo, machismo estrutural na cultura brasileira. A desconstrução do machismo não é fácil, mas ela passa por falar, debater e admitir. Não é uma infeliz declaração quando você diz que as mulheres precisam se mostrar imprecedíveis. Não precisamos. E as mulheres precisam salvar a crônica esportiva. Não precisamos. Não somos um exército de stormtroopers que agem juntos, que agimos juntas. Também não somos jedis, nem do bem e nem do mal. Eu falo por mim, mas sei que hoje eu falo por muitas também que se incomodaram. E quando muitas se incomodam, quando muitos se incomodam com uma coisa só, a ofensa ou a caracterização da ofensa está no ofendido e não no ofensor, não no agressor. Então eu gostaria de dizer que pra quem replicou, pra quem concordou, pra quem se calou, o problema está em vocês. O problema não está numa opinião que vocês gostem ou não gostem. Feminino ou masculino? Mulheres não trazem isso pro futebol. Trazemos outras coisas. Trazemos o nosso profissionalismo. Eu, por exemplo, eu, Marília, trabalho com isso há 21 anos, gostando ou não gostando. Há 21 anos que eu amasso o mesmo tipo de gramado e não me recordo de ter sido o meu rosto angelical, até porque eu não o possuo, que me garantiu aqui nos últimos 21 anos. Então, assim, deu, sabe, não há lugar em 2021 pra opiniões feministas engajadonas fake que só queriam contribuir pro debate. Não dá. Preconceito não é opinião. Opinião, por exemplo, é você dizer quem você acha favorito pro jogo de amanhã, pros embates dessa semana na Libertadores. O Galo é um tiquinho favorito no confronto pro Palmeiras. Situação inédita nesse Palmeiras de 2015 pra cá. De 2015 pra cá, se o Palmeiras tá numa decisão, o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras é o time brasileiro que mais tem decidido, mais letalmente tem decidido, muito eficaz nos mata-matas. Sendo técnico, abre aspas, idiota, fecha aspas ou não, nós não estamos aqui pra, né, pra negar a afirmação de ninguém. Se ele tá dizendo, a gente vai concordar. Até quando a gente não concorda com ele, ele fica bravo. Neste confronto, o Palmeiras vai ter que fazer contra o Galo, que ele não consegue fazer muito quando joga nos seus domínios. propor o jogo, como vocês, na imprensa, gostam de dizer. O Galo tem mostrado, como vocês gostam de dizer também, mais repertório, tem mostrado mais jeitos de jogar, né? É possível o Galo ser o Galo doido e também é possível o Galo que segura um pouco os jogos. Tem sido assim. O último Galo em Palmeiras foi protagonizado pelo VAR e a gente espera que amanhã na Libertadores não seja. Aliás, não dá uma puxadinha, né, na direção do Galo, que também sobe indignação seletiva. Qual é a isonomia quando um jogo de ida não tem público e de volta tem? A não ser que a gente tenha descoberto, na nossa ciência tupiniquim, que o vírus do coronavírus não age na Libertadores. Tem a dó em direção do Galo. A isonomia é outra coisa. Se não tem público aí, ainda que a regra da Libertadores seja essa para países diferentes, no mesmo país, no mesmo país que no brasileiro não pode ter público num e não pode num outro, que todos os clubes agem juntos, ué, por que que não age junto com o presidente do Palmeiras? Né? Feio. Muito feio. No outro jogo, o Flamengo era muito, muito, muito favorito contra o Barcelona de Goiaquil. Colocamos já, todos nós, o Flamengo, em mais uma final da Libertadores. Mas o tropeço contra o Grêmio acendeu alguns amarelos na Gávea. Não é um Inter-Gávea, o Barcelona de Goiaquil já provocou covinhas no rosto dessa comentarista, eu sou grata, mas o Flamengo, neste caso, sim, é muito favorito. Como disse o Renato, tudo isso por causa de uma derrota, o Flamengo vai perder outros jogos. Perdeu pro... Pelo menos dessa vez não foi aquela derrota cachapante como foi contra o Internacional. Foi uma derrota dentro do padrão ali, né, pro próprio Grêmio. Acho que o Renato até estava assim, ah, perdemos, mas ajudamos um pouquinho o Grêmio. O fato é que, a partir de agora, o Flamengo pode até perder, mas pode custar títulos. Ontem, a derrota pro Grêmio ainda não coloca o Flamengo fora da disputa do Brasileiro. Mas o Galo deu um passo pra sair dessa fila de 50. 50 anos é muita coisa, meio século, senhoras e senhores. Então, eu peço licença aqui no final de novo e peço desculpas por ter usado esse espaço pra uma defesa pessoal. Mas não dá, né? 2021 e contando, 2021 e discutir o que as mulheres podem ou não podem fazer. Senhores, melhorem! Tchau! Tchau! Tchau!